Acompanha ao vivo pelo Facebook do Municipal de Patrocínio. Nesta noite, o Governo Municipal entrega à comunidade de Poliesportivo Francisco Nogueira Pena. Antigas reivindicações que hoje se tornam realidade. Convidamos para compor a mesa, já se faz presente na mesa nobre, o Prefeito de Patrocínio, Deiró Marra. Representando a Câmara Municipal de Patrocínio, convidamos o vereador Joel da Silva de Carvalho. Representando a família de José Jerônimo Filho, a filha Maria do Rosário. O secretário Municipal de Saúde, Luiz Eduardo Salomão. O secretário Municipal de Esportes e Lazer, Mauro Henrique Nogueira. A vereadora Adriana Fátima de Paula Magalhães, autora da lei que denomina a USB. A UBS, eu digo, perdão. O vereador Alcides Dornelas dos Santos, autor das indicações. O ex-secretário de Saúde, Humberto Donizete Ferreira, o Bebê. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades. O ex-secretário Municipal de Saúde, Humberto Bebê. O presidente do Conselho de São Benedito, Missivaldo Pereira da Silva. O presidente do Conselho de Salitre de Minas, Luciano Martins da Costa. O vereador Tiago Malagoli. João de Melo, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Wilson Pinheiro, diretor da EPA. Choquito, superintendente de Procon. Emerson Caixeta, secretário de Educação. José Maurício Ribeiro, secretário de RH. Érica Batista, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Patrocínio. Neste momento, convidamos as autoridades para descerramento das placas de inauguração. João de Melo, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Unidade Básica de Saúde, José Jerônimo Filho. Salitre de Minas, Berão Moreira Marra, prefeito municipal. Flores Valdo, José de Souza Valtinho, presidente da Câmara Municipal. Jorge Moreira Marra, secretário municipal de obras. Luiz Eduardo Salamon, secretário municipal de saúde. Humberto Dolizete Ferreira Bebê, ex-secretário municipal de saúde. Adriana Fátima de Paula Magalhães, vereadora autora da lei. Alcides Dornelas dos Santos, vereador autor da indicação. Luciano Martins da Costa, presidente do CDC de Salitre de Minas. Obra realizada com recursos próprios do governo municipal. Junho 2020. Aplausos. 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 Reforma a ginásio poliesportivo Francisco Nogueira Pena, Salitre de Minas. Aplausos. Deró Moreira Marra, prefeito municipal. Flores Valdo, José de Souza Valtinho, presidente da Câmara Municipal. Jorge Moreira Marra, secretário municipal de obras. Mauro Henrique Nogueira, secretário municipal de esportes e lazer. Alcides Dornelas dos Santos, vereador autor da indicação. Luciano Martins da Costa, presidente do CDC de Salitre de Minas. Aplausos. 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 Neste momento, convidamos o prefeito Deró Marra para entregar uma placa de homenagem à família do senhor José Jerônimo Filho. A placa tem os seguintes dizeres aos familiares de José Jerônimo Filho. José Negrão, como era conhecido, era muito querido pelos moradores de Salitre de Minas. Homem trabalhador, ao lado de sua esposa Albertina, criou com dignidade seus nove filhos, trinta netos, trinta e oito bisnetos e cinco tataranetos. Contador de histórias, alegre, honesto e generoso, gostava de casa cheia. Deixou muitos ensinamentos e recordações nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Prestando uma justa homenagem, hoje seu nome será eternizado pelo governo municipal na nova unidade básica de saúde. Patrocínio, oito de junho de dois mil e vinte. Passaremos aos pronunciamentos. Em nome da família de José Jerônimo Filho, ouviremos Maria do Rosário. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrada por esta homenagem a meu pai, como já foi dito ali, uma pessoa que viveu nesta comunidade, uns 60 anos até que passou para a eternidade. Uma pessoa muito alegre, uma pessoa que eu creio que aqui no Salitre não tem ninguém que fale que não gostasse do meu pai. era uma pessoa caridosa, muito amada por todos aqui na comunidade e ao derredor. Então, nesta noite, eu quero agradecer à vereadora Adriana de Paula, que nos deu este privilégio de ver aqui esta placa bonita com o nome do meu pai, que muita gente, muitos não sabiam o nome dele, José Jerônimo Filho, porque ele era conhecido como Zé Negrão, e muitos chamavam Negrão, Negrão, então muita gente não sabia o nome verdadeiro. Mas, hoje, todo mundo está sabendo aqui da comunidade que José Jerônimo Filho é o meu pai, e há três anos ele partiu para a eternidade, e hoje está sendo homenageado. Eu me sinto muito honrada por isso, e agradeço a cada um que aqui está, como eu já disse, a Adriana, a vereadora Adriana de Paula, ao prefeito Deró, que parece que pessoalmente é a primeira vez que eu a vejo, muito obrigada, aos vereadores que aqui estão, e eu agradeço a todos, e que todos sejam felizes. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ouviremos agora o secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei aqui, prefeito, um discurso de 20 páginas, mas como o senhor falou para mim, para eu falar com o coração, eu deixei ele guardado no carro. Vou falar com o meu coração, então, para todos vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a presença, agradecer essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, em Salitre. Parabéns, meninas. Vocês merecem. Essa obra é um anseio de anos de vocês, e hoje nós estamos aqui realizando um sonho, né? Queria agradecer ao meu professor. Sem ele, eu acredito que esse sonho também não estaria concretizando. Ao nosso secretário de obra, o senhor Jorge Marra. Muito obrigado, senhor Jorge, pelo empenho do senhor aqui. Vou começar de cá. Ao Bebé. O Bebé foi um parceiro, esteve à frente da Secretaria de Saúde por três anos e três meses, e foi um lutador para essa obra acontecer também. Ao vereador Alcides Dornelas, muito obrigado, sempre muito atento aos anseios dessa comunidade, um representante mesmo desse povo aqui. Obrigado, Alcides, pelo apoio que você tem nos dado. Ao Joel. Joel é militante no meio rural, nos nossos distritos. Obrigado também pelo apoio e a presença, Joel. A dona Maria do Rosário. Dona Maria, a senhora nos transmite tudo aquilo que o senhor Jerônimo foi para nós. Eu acho que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas acredito eu que foi um brilhante homem. Parabéns pelo pai da senhora, tá? A Mauro Henrique, nosso secretário de esporte. A Adriana, essa guerreira vereadora, né, Adriana? Parceira também do governo do prefeito Deiró. Muito obrigado pela indicação. Eu acho que brilhante homenagem, tá, vereadora? Ao Tiago Malagoli, que eu vi ali. Obrigado, meu irmão, pela presença. Mas eu deixei por último, não por um acaso. Nosso prefeito tem um olhar para a nossa saúde que eu acredito que poucos gestores públicos têm. Estamos vivendo um momento de crise. Um momento que estamos enfrentando um inimigo invisível. E o prefeito, com toda a sua determinação e o seu olhar para a saúde e patrocínio e para os nossos distritos, vem hoje aqui entregar esse presente. Prefeito, só pode ter certeza que nós, nos espelhamos na forma de gestão do senhor e acreditamos que um belíssimo futuro está por vir. Eu comparo muito o prefeito Deiró com Rondon Pacheco, Vigílio Galassi. Acredito eu que patrocínio era uma e agora, após Deiró Marra, tenho certeza que vai ser outra. Muito obrigado por essa grande obra ao distrito. nós que estamos à frente da Secretaria de Saúde, mas sabemos que nada disso aqui poderia acontecer sem esse olhar que o senhor tem para a saúde do seu povo. Muito obrigado, prefeito. Com a palavra, o vereador Alcides Dornelas. Excelentíssimo senhor prefeito, Deiró Marra, gostaria em seu nome de cumprimentar todos os membros da mesa, para ganhar tempo. Vou cumprimentar aqui a filha do senhor Zé Negrão. Ninguém conhecia ele realmente, a não ser por nome Zé Negrão. Eu, desde menino, convivi com ele aqui e realmente, todos que é de Salitimina sabem muito bem que todos o conheciam como Zé Negrão. Realmente uma família extraordinária. foi um exemplo de pessoa, de profissional e essa homenagem realmente é uma homenagem merecida. Viu, Adriana? Vamos apresentar aqui o secretário de Saúde, Luiz Eduardo, apesar que falei que o governador era o nome da mesa, mas vou citar você como secretário, atual, o ex-secretário, meu ex-colega de Câmara, ex-secretário de Saúde, Humberto Donizete, que fez um bom trabalho. Vamos apresentar aqui o secretário Mauro, que nós já temos conversado em outras, em outras reivindicações para essa comunidade. Complementar aqui os demais vereadores, Tiago Balagoli, tem mais algum vereador? Adriano, já citei. Complementar aqui o secretário, São Vardo, não vou citar o nome de todos, e especialmente comentar aqui os servidores dessa UBS. Funcionários profissionais, enfermeiros, técnicos enfermais, os médicos, porque eu tenho certeza absoluta que vocês que vêm prestando ao longo dos anos um excelente trabalho a essa comunidade, mesmo tendo uma UBS que, no meu ponto de vista, nem deveria ser chamado de UBS. Essa é a realidade do ICOA. E tem prestado esse serviço brilhante, e quando nós começamos, no início desse governo, do atual governo do DERÓ, nós estivemos aqui com o secretário de obra, Jorge Marra, cadê ele? que está aqui. Muito obrigado, Jorge, pela atenção que você tem dado às comunidades rurais. E conversamos lá com os técnicos, os funcionários, da necessidade da mudança da UBS. Conversamos com o Humberto, com o ex-secretário, muito, e fomos ao prefeito. O Jorge, nós estivemos aqui pessoalmente, por duas ou três vezes, né, Jorge? aí surgiu a possibilidade de reconstruir essa área que já era pública, mas estava, inclusive, ocupada, e foi feito esse trabalho e hoje essa é a realidade. Gostei de cumprimentar todos os moradores aqui de Salite, Minas, que são os maiores, os mais beneficiados, e os maiores merecedores dessa obra e tantas outras que poderão vir. Permita, prefeito, quando eu falo outros que poderão vir, está aí o Paulo Esportivo que teve essa reforma, eu estive aqui, conversei muito com o Wagner Santos, é uma pena que não está aqui, né? O Wagner foi grande parceiro, um companheirão. Conversamos muito, conversamos muito com o Zé Natal, que o prefeito deve lembrar, saber quem é, e sabe bem que ele é um grande amigo da administração, uma pessoa humilde, pessoa simples, começou do nada aqui nesse distrito, mas cresceu economicamente pelo seu trabalho, pela sua luta, e acima de tudo, por sua capacidade de se aglutinar. O Zé Natal implantou essa grande empresa que nós temos aqui hoje em Salite, Minas, que é Scala. Né, Zico? Hoje ele passou para outros empresários, mas ele tem mais duas empresas, inclusive, um em Minas Gerais e outro em Goiás. é importante, é impressionante como o Zé Natal gosta dessa comunidade. Sempre que pode, ele cita e pede que possa... Ele sempre que pode, ele reivindica obras para essa comunidade. Geralmente, quando ele pode, aos domingos, ele já esteve lá, inclusive, no programa do Gaspar Cândido, inclusive com o Jorge. E o pai dele, quem não lembra, do Francisco Nogueira Pena, dos mais velhos aqui, Zico. O Francisco Nogueira Pena, que é o pai do Zé Natal, foi talvez um dos políticos mais hábicos dessa comunidade aqui, que esse título já teve. Pois é. O Zico está aí, sabe muito bem que o Francisco Nogueira Pena era o articulador político, cabo eleitoral número um do saudoso Joaquim de Assis Filho. outro político que partiu e amava demais essa terra. Ele brigava. Quando eu comecei a minha vida pública, eu não tinha, vamos dizer assim, no bom sentido, direito de vir aqui em Salito pedir voto. Era ele aqui e eu comecei lá em São Benedito. Então, ao sítio, pedia voto em São Benedito e o Joaquim de Assis Salito de Minas. Depois, Joaquim de Assis partiu, ficou o Zico Miranda, também foi outro batalhador, lutou muito por essa comunidade, dentro das suas possibilidades, lógico e evidente. E continuo lutando, é importante frisar, está sempre reivindicando, eu lá na secretaria, com vereadores, sempre reivindicou. Ultimamente, nós sabemos perfeitamente que as comunidades ficam um pouco, vamos dizer assim, abandonadas. Entrou o prefeito, saiu o prefeito e eu, como eu sou do meio rural, nascido e criado aqui nessa região, eu sei quanto é importante o homem público investir no homem do campo, nos distritos, nas comunidades, porque é aqui que estão os maiores problemas. Às vezes, o prefeito preocupa muito investir no centro da cidade, embelezar o centro da cidade, esquece o distrito, esquece as comunidades, esquece a área rural. e graças a Deus, e isso aconteceu nos últimos, inclusive, oito anos, eu fiquei fora da Câmara Municipal, sabe disso, apesar de ter uma votação bastante expressiva em torno de quase mil votos, por várias questões políticas, por discordar, inclusive, de gestores anteriores, justamente pelo fato de esquecer as comunidades, não cumprir seus compromissos, e eu sempre fiz por isso acima de tudo com muita seriedade e transparência. E graças a Deus eu tive a oportunidade de caminhar nas últimas eleições, na época o deputado Deró, depois o candidato para o prefeito e hoje, prefeito. E eu falo isso e quem me conhece sabe que eu não sou de elogiar aleatoriamente. E o prefeito Deró tem feito a diferença. Tem investido no homem do campo, nas comunidades rurais, nos distritos. Lógico e evidente que tem muita demanda. Mas eu tenho certeza que muito ainda será feito, inclusive ainda, nesse mandato. Porque hoje, a Secretaria de Obras do município de patrocínio, eu tenho certeza absoluta que talvez é uma das secretarias mais bem estruturadas no que diz respeito a equipamento, a máquinas. Por quê? Porque o nosso município é um município eminentemente agrícola, pecuária, como eu já disse. O Jorge sabe melhor do que o próprio prefeito, que é irmão, o quanto é difícil atender a demanda de um município grande, como eu já disse, que a pecuária, a pecuária leiteira, e esse, por exemplo, a agricultura, de uma forma geral, as estradas, muitos quilômetros que têm que ser feitas, mas hoje nós temos, repito, uma Secretaria de Obras extremamente estruturada. e essa Secretaria de Obras tem condições de executar muito outro serviço. Eu falo isso com conhecimento de causa. Se município de patrocínio não tem realizado muito e vai realizar ainda muito mais, é porque o prefeito estruturou realmente essa máquina. Porque se fosse para terceirizar tudo, se fosse tudo em termos de terceirizado, em termos de licitações, pode ter certeza que não teria essas realizações. Seria quase impossível. Eu falo porque eu fui secretário de Segurança Pública Trânsito e Transporte. Cheguei numa Secretaria que eu falo abertamente, independentemente de quem lá esteve, sem querer criticar quem quer que seja. Não tinha, eu fui o responsável pela criação da Secretaria. Tinha nada, nem uma bicicleta velha. Não tinha um tubo, não tinha uma placa, não tinha um adesivo. E deixamos uma Secretaria, graças a Deus, extremamente bem estruturada. Talvez o município de patrocínio, e aí eu falo, isso é para atender o município de uma forma geral, os distritos, as comunidades rurais, porque todos visitam a cidade. Inclusive aqui nesse distrito foi feita toda a cinização, inclusive todas as ruas hoje de Salito e de todos os distritos praticamente tem inclusive foi implantado o nome das ruas com tubo galvanizado, duas polegadas e meias e assim por diante. Então por que foi feito isso? com transparência, com seriedade e fazer com que os recursos públicos sejam bem empregados. Isso sempre foi exigência do prefeito. Para finalizar, prefeito, nós sabemos perfeitamente que aqui em Salito tem muitas outras reivindicações. Já conversamos sobre isso. Tem um campo de futebol que eu tenho certeza, prefeito, Vossa Excelência não vai terminar esse mandato sem fazer com que esse campo de futebol se torne uma realidade bem estruturada que foi na época do saudoso Joaquim de Assis Filho, né, do Francisco Nogueira Pena, esse campo de futebol trouxe muita alegria para esse distrito. E é importante frisar que o esporte é tudo, para nossas crianças, para todos nós. Nós temos que dar condições para que a população possa ter um bom esporte. Está aqui o Ronaldo, doutor Ronaldo Elias. Nós corríamos junto antes de um acidentar, pedalávamos junto, ele sabe o quanto que é importante o esporte. Outra coisa, prefeito, eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência ainda vai fazer com que esses escombros aqui do antigo frigorífico, que é onde, inclusive eu estive aqui com o Major Nestor, com o Coronel Campos, inclusive, para fazer, retirar miliantes que estavam morando ali de alta periculosidade. Eu tenho certeza que nós vamos fazer com que isso seja demolido, pode, quem sabe, até desapropriado e põe na conta, desapropria e nós criamos ali, por que não, condições até de uma empresa, por que não? Eu tenho certeza, prefeito, que nós ainda vamos fazer com que Salit Minas possa ter um verdadeiro noteamento bem feito aqui, com toda a infraestrutura, com água, esgoto, energia elétrica e aqui eu falo, prefeito, não precisa ser de graça. As pessoas, às vezes, não querem tudo de graça, não, pelo contrário, as pessoas querem estímulo, as pessoas querem apoio, as pessoas querem ter oportunidade de crescer, fazer com que o suor do seu trabalho possa ser gratificante. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um noteamento aqui para servir de modelo, como nós fizemos no passado, na época, o Zico lembra disso, do saudoso Afrânio Amaral. Nós fizemos noteamento aqui em Salito, fizemos em São Benedito, fizemos em Boa Vista e de Silvano. Quando eu cheguei no Afrânio Amaral, nós falamos naquela época, prefeito, há anos atrás, que nós pudéssemos implantar noteamento na zona rural para passar a preço de custo, não precisava ser dado, não precisava ser doado. Ele quase me bateu naquela época. Alcides, quem que vai comprar lote em São Benedito, Alcides? E os lotes que estão lá no Foro do Águia, está tudo ocupado e aqui também. E nós vamos fazer isso. Dá oportunidade para a pessoa que possa participar, não precisa ser especulado pelas especulações. Às vezes, as mobiliárias, você vai fazer um lote hoje que ficou 80, 100 mil, a prefeitura tem toda a estrutura, como já disse, e vai fazer isso. Para finalizar, prefeito, já conversamos também sobre isso. Quando eu falo, porque eu já conversei muito, às vezes eu sou um pouco enjoado, eu sei disso. Jorge, eu peço aqui de público até desculpa, às vezes, pelas minhas intransigências, porque eu amo os distritos, as comunidades rurais. Eu nasci na roça e passei muita dificuldade, os mais velhos aqui sabem disso. Até fome. então, Jorge, é por isso que às vezes eu sou um pouco intransigente, porque quem está na vida pública tem que trabalhar para o público de coração, com transparência, com honestidade, fazer com que os recursos, parque os recursos, que dos impostos, dos trabalhadores pagam, seja bem aplicado. e agora, prefeito, para finalizar mesmo, prefeito, eu gostei da atenção de vossa excelência, o apelo que eu faço, mais uma vez, já conversei com o prefeito, nós estamos implantando um patrocínio, o melhor vídeo monitoramento, talvez, de Minas Gerais. patrocínio, segurança pública é prioridade, tem que ser prioridade número um, prefeitos, não pode entender que segurança pública é única e exclusivamente responsável do Estado, é responsabilidade nossa, porque os problemas estão aqui, e quando eu falo que estão aqui, quantas pessoas, trabalhadoras, que já foram assaltadas aqui, correndo risco de morte, inclusive, não é isso, Zico? O Zé Antônio, é isso que eu vou fazer o apelo agora ao prefeito, Zico, eu peço ao prefeito, faz o esforço, prefeito, de expandir esse vídeo monitoramento para os distritos, para as zonas rurais, para as comunidades, e diga-se de passagem, nós estamos implantando o melhor vídeo monitoramento e patrocínio, é um preço que se fosse, se não tivesse transparência, seria 3, 4 milhões de reais, estamos implantando com um milhão e pouco mais, e eu tenho certeza que aqui, Zico, terá também câmeras em São Benedito e todas as comunidades, para fazer com que essas comunidades sejam monitoradas 24 horas. Prefeito, me desculpa aqui por extrapolar um pouco, me chamou a atenção há pouco tempo, no mais, eu quero agradecer, Vossa Excelência, desejar sucesso, que Deus possa te iluminar, que Deus possa nos iluminar, eu, às vezes, eu extrapolo um pouco nas minhas colocações, nas minhas reivindicações, porque eu sei quanto o povo trabalhador é sofrido para fazer com que possa pôr o pão de cada dia na mesa para os filhos. Muito obrigado a todos, obrigado, prefeito, obrigado, que Deus te ilumine sempre. Ouviremos agora o ex-secretário de saúde, Humberto Donizete, o Bebê. Vai ser rápido, meu amigo, meu companheiro, nosso líder e professor, prefeito Deiró, muito obrigado por nos dar essa oportunidade, quero cumprimentar aqui meu amigo Luiz Eduardo, secretário de saúde, demais vereadores, senhoras, senhores, Zico Miranda, dona Rússia, o Razimar, em seus nomes, cumprimentar toda a comunidade aqui de Saritre, o Adailto, nosso diretor do CAIC, e o doutor Ronaldo, cumprimentar os demais funcionários, servidores públicos. O que nós podemos falar nessa noite é pouco, mas é muito importante, é um testemunho do que é fazer gestão pública de forma séria, honesta, transparente e sabendo fazer o dinheiro aparecer. Na saúde, nós fizemos muita coisa, não é, prefeito? É lógico que nós temos muito mais ainda para ser feito, mas durante esses três anos e três meses que eu pude passar na secretaria, com toda a liberdade, autonomia que me foi dada, nós começamos a fazer umas visitas pelas unidades. E está aqui a nossa enfermeira responsável técnica aqui de Saritre, de São Benedito. O dia que nós chegamos ali, Zico, eu tive vergonha, com toda a sinceridade, de falar que aquelas instalações eram unidades de saúde. Até mesmo porque eu, na condição de gestor, que teria a obrigação, inclusive, de olhar a questão sanitária, as questões de instalações dos ambientes de atendimento de saúde, eu falei, isso aqui não vai nem ser pintado, porque nós estávamos fazendo uma reforma, não é, Deiró? De todas as unidades, reformando e pintando aquelas que bastavam tão somente reformar e pintar, e ampliamos e aumentamos e muito as que precisariam de ser aumentadas. Não é, Wilson? E construímos as que não tinham condição, não é, Jorge? São João da Serra Negra era a mesma coisa. Saritre, hoje nós damos o luxo e o prazer e a satisfação de dizer que Saritre de Minas e São João da Serra Negra têm as melhores UBS de patrocínio. Eu fico até arrepiado, porque com recurso próprio, não é, prefeito? Brigando com as prefeitas todo dia, brigando no bom sentido, para a gente botar dinheiro na saúde e ir sempre colocando aquilo que era necessário e possível e um pouco mais que a gente pedia, nós conseguimos reformar todas as unidades de patrocínio, construir as que precisavam, inclusive no Morada Nova, nós fizemos uma construção que estava parada há muito tempo, no Santa Terezinha fizemos a ampliação que precisava fazer e estamos construindo a obra dos sonhos de patrocínio, que é o pronto-socorro, que está praticamente... Então, gente, eu estou querendo tão somente, prefeito, dar aqui um testemunho do que é importante você ter uma administração que sabe trabalhar, que respeita o cidadão, mas, acima de tudo, coloca cada centavo do imposto que é arrecadado numa condição de melhorar a vida de todos nós. Então, esse presente para a Sarita de Minas, ele é muito mais um presente que todos nós recebemos de poder, não é, não, Ilma? Participar de uma administração onde a oportunidade é dada, mas é cobrado para que se faça o melhor com o menor custo possível. O Jorge sabe muito bem, se fosse construir isso aqui, não é, Jorge? Se fosse passar isso aqui para uma empresa, talvez nós pagaríamos aí cinco, seis vezes mais. fizemos uma parceria em todas as reformas. A secretaria pagando o material, a secretaria de obra entrando com a mão de obra, o André Hino, está aí o André Hino, e graças a Deus, com muito pouco recurso, com dinheiro talvez de conseguir uma UBS, Zico, nós reformamos todas. Então, eu sinto orgulho, prazer, e agradeço a Deus por ter participado dessa administração e pode ter certeza, muita coisa melhor ainda vai aparecer, porque Deus está conosco e o prefeito está na frente do comando. Um abraço. com a palavra, Mauro Henrique Logueira, secretário de Esportes e Lazer. Boa noite a todos, primeiramente agradecer a Deus e em nome do meu amigo Zico Miranda, cumprimento toda a plateia. Prefeito, não vou me estender muito que eu conheça o protocolo. Cumprimento a todos da mesa, em nome do Luiz Eduardo. prefeito, prefeito, hoje, inauguração noite épica, saúde e esporte. Atrelados. Então, gostaria de trocar minhas palavras, prefeito, para pedir uma salva de palmas para dois homens que andam na frente do Jorge Marra, que são pessoas que fizeram sair do papel e acontecer isso. Então, gostaria a todos de trocar minhas palavras para uma salva de palmas para o Vils e o Andreino. Com a palavra, a vereadora Adriana de Paula, representando a Câmara Municipal de Patrocínio. Em nome do nosso prefeito, eu cumprimento a toda a mesa. Quero aqui, no nome da Dona Maria, cumprimentar todos os familiares. No nome do Sr. Jorge Marra, cumprimento todos os nossos servidores. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o nosso colega de trabalho, Tiago Malagoli. Em nome da Rosana, nossa coordenadora, cumprimento a todas as servidoras da área da saúde. Queria aqui, primeiramente, parabenizar ao secretário Luiz Eduardo pelo belíssimo trabalho que ele vem conduzindo na frente à nossa Secretaria de Saúde. Queria iniciar minha fala parabenizando o nosso prefeito Deiromarra, que vem desempenhando um excelente trabalho em nossa cidade. Cabe ressaltar, em todas as áreas, obras, agricultura, esporte, meio ambiente, educação, saúde, e, enfim, o exemplo está aqui hoje, na inauguração de mais uma unidade básica de saúde e o senhor fez com recurso próprio. Parabéns. As unidades básicas de saúde são o primeiro contato dos nossos cidadãos com o sistema público de saúde. são nas UBSs que os usuários são acolhidos para o atendimento médico e elas trabalham objetivando, promover e proteger a saúde dos nossos pacientes. Dessa forma, acredito ter feito uma escolha muito adequada, nomeando o senhor José Negão, como era conhecido, o senhor José Jerônimo Filho, para nomear essa repartição. Pois, o objetivo de uma unidade de saúde é acolher e ajudar o paciente. situação que o senhor José viveu durante sua vida, procurando ajudar sempre o próximo. O senhor José Jerônimo Filho representa também a história do tradicional cidadão patrocinense. Trabalhador, rural, honesto, dedicado, devoto à igreja, participador assido das folias de reis, sempre usando esse dom para levar uma mensagem religiosa e ajudar as pessoas. Amava ver a família reunida, não é, Dona Maria? Principalmente em sua casa, se alegrando quando a via cheia com os filhos, netos e bisnetos. Sempre tendo para eles uma boa história para contar. Aliás, a arte de contar história fez o conhecido em toda a região aqui de Salíbe. finalizando meu pronunciamento com o nome do Senhor Ortista, gostaria de agradecer a toda família que tem me seguido no nome do Senhor Gerardo, para sempre ser, sempre lembrado nessa unidade. Eu quero agradecer a você, Simone, e a sua família, a família do Senhor Alício, pois foi através de você que nós hoje estamos aqui fazendo essa belíssima homenagem. Meu muito obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento o prefeito Deiró Marra. Boa noite a todos aqui reunidos. A gente tem procurado tentar ser bastante breve nessas nossas cerimônias, mas gostaria de agradecer a presença especial de todos. Dona Maria, foi muito bonita as suas palavras, tenho certeza de que o seu pai, seu José Jerônimo, ele é uma pessoa simples, não tive a oportunidade de conhecê-la, como a senhora disse, espero ter causado uma boa impressão aqui hoje. Logo hoje que eu estou com a minha camisinha nova, viu gente, vocês podem observar aqui que eu estou, viu Tiago, estou com a camisa nova aqui, estou mais gigante, né, o meu muito obrigado da família por ter nos dado com esse nome para uma unidade que é muito importante para todos nós, vai trazer muita saúde, sem dúvida nenhuma. Cumprimentar nosso companheiro vereador Joel, estivemos junto na sexta-feira passada, lá no Salita, vereadora Adriana de Paula, vereador Alcides Dornelas, que fez aqui todas as colocações, eu diria que muito do que você já falou aqui, Alcides, nós temos lá já registrado e vamos sim, com certeza, trabalhar muito por isso e vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Vereador Tiago, companheiro nosso, nosso grande parceiro na Câmara e presente, Luiz Eduardo Salomão, está ficando craque na política, já começa a ficar esperto com ele aí, viu gente? Bebê, não preciso nem falar, Bebê, só vou corrigir o Bebê aqui, viu? Como eu disse outro dia, até mesmo para o Joel, você não está fora do governo, você está dentro, tem cadeira cativa, e se quiser a cadeira do prefeito também, eu passo, não tem problema nenhum, viu Bebê? Eu sou companheiro inimigo de muita luta junto, então, essa solenidade aqui hoje tem muito do seu trabalho também, para não dizer até da Neuzinha que é meu braço direito há muitos anos. Maurinho, nosso secretário de esporte, grande parceiro nosso no trabalho, hoje nós estamos homenageando aqui, para quem não sabe, o Alcides não falou ali, mas é o pai do nosso querido Pena lá, está lá a homenagem que nós fizemos, a homenagem ao seu Francisco, Nogueira Pena, e pai do Dequinha, do Zequinha aqui, do Dequinha, do Laticínio, ele é, vamos dizer assim, um grande parceiro, amigo, inclusive falamos com ele hoje, ele não pôde vir, porque estava olhando uma propriedade dele em Lagoa. Cumprimentar aqui também o nosso presidente do CDC, o Luciano, Missivaldo, já fui chegando aqui e vendo, viu, Missivaldo, está tomando bem conta aqui da região para nós, Missivaldo? Então, tá, fica firme aí, né, o João, viu o João ali, meu grande abraço, né, para todos aqui, né, dizer da importância, meu irmão Jorge Marra, que está aí, já foi falado, um grande parceiro, né, que é o idealizador de muitas das nossas obras, o Wilson Pinheiro está aqui, não é, o Choquito, viu o Choquito aí também, muito obrigado, Emerson, secretário de educação, Zé Maurício, Zé, estou começando a achar que você está virando político aí, o que é isso aí, você está em todas, né, Fabinho Gasolina, prazer vê-lo aqui, nosso vereador Fabinho, né, grande parceiro, Zico Miranda, defensor mais árduo, né, dessa comunidade, o Zico, quando nós tivemos aqui, ele, mal descemos do carro, ele já estava presente, viu, Alcídio, já veio bater continência e dizer que estava de pé e a ordem aqui pela comunidade, fazendo, inclusive, hoje, as cobranças naturais aqui da comunidade. Gente, vou procurar ser breve pra dizer pra vocês o seguinte, primeiro, agradecer muito, né, por nós estarmos tendo a oportunidade, todos nós, desse governo, estamos tendo uma oportunidade ímpar de experimentarmos em patrocínio o que é uma gestão pública, gestão de recursos públicos. Isso tem feito um diferencial enorme, porque, enquanto as nossas cidades vizinhas, e vocês não precisam ir muito longe, sabem das dificuldades que passam, nós aqui temos um trabalho que cada dia mais mostra, realmente a condição de trabalho, né, e vamos dizer assim, cada dia mais mostra o que nós temos conseguido. Às vezes, eu recebo a própria vereadora Adriana lá, que vai fazer cobrança na saúde, e eu digo pra ela, Adriana, a gente tem que olhar aqui por patrocínio, mas vamos ver em outras cidades também como é que está. É uma vereadora que cobra, e está certo de pedir, e é esse mesmo o papel, né, buscar recursos aqui, mas é importante a gente também olhar como é que nós estamos fazendo. Então, eu falo muito, Joel, que nós temos tido a oportunidade de experimentar um governo que tem sido exemplo. E não precisa nós falarmos, não, eu recebo ligações até mesmo do governo e até do governador para dizer isso. Nós estamos realmente experimentando uma política pública séria. Eu espero, de coração, e aqui posso dizer, viu, Bebê, você que teve três anos e tanto aí à frente de saúde, posso te dizer de coração, eu espero que qualquer gestor público que patrocínio venha a ter, como diz o Alcides, de forma transparente, viu, Alcides, que seja, no mínimo, melhor do que o nosso. Se não tiver, posso falar, fui proibido de falar. pessoal aí falou que eu não podia falar, que eu já estou fazendo política, então não vou fazer política não, viu, Romão? Você fala para mim, viu? Você tem que falar aí, viu? Então, quero dizer aqui de forma clara, o que é nosso grande anseio? De realmente fazer isso que estamos fazendo acontecer nas comunidades também. Fizemos lá no Salito e falamos lá em Salito de Minas, na sexta, desculpa, lá no São João, na sexta-feira, quando nós dissemos, né, Joel? Eu falo, não é só aqui em São João que nós estamos fazendo, não, nós estamos fazendo em todos os lugares. Nós vamos inaugurar aí muitas escolas, inclusive, outras unidades básicas, né, áreas da saúde, durante esse decorrer do mês de junho, para mostrar que patrocínio tem tido, né, uma gestão séria, com os recursos de forma séria. Bom, eu acho que isso, e aí posso falar para vocês, olhando nos olhos de vocês, isso é o mínimo, gente, é o mínimo que um gestor público pode fazer. Isso é obrigação, viu, Tiago? Isso é obrigação nossa. Você, como vereador, liderança, a minha, a todos nós que estamos aqui, isso é obrigação nossa de fazer para a nossa população. Nós não estamos fazendo mais do que o nosso dever de casa. É claro, tem muita gente que não faz, mas nós não vamos nivelar por baixo, nós vamos procurar e fazer melhor. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer sempre melhor. E é esse o meu compromisso. Eu queria finalizar, então, dando uma ótima notícia aqui para a comunidade. nós vamos sim, viu, fazer aquele tão sonhado estádio ali de cima, viu? Podem ter certeza. Gente, obrigado a todos. Mais uma vez, um prazer carinhoso estar aqui com vocês. Como eu disse lá em São João, eu queria abraçar a todos, mas o abraço vai ser, não vai ser virtual, não, vai ser pessoal mesmo. Estou aqui, se sintam todos abraçados. Obrigado e boa noite. Bom, gente, nesse momento, a vereadora Adriana de Paula vai falar a entrega de uma flor para a dona Maria. Obrigado. 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 Convidamos as autoridades para que façam o descerramento da fita inaugural e em seguida conheçam as novas instalações da Unidade Básica de Saúde José Jerônimo Filho. Após esse momento, todos irão conferir também as melhorias realizadas no Polio Esportivo Francisco Nogueira Pena. E você que está em casa, que nos assistiu, nos acompanhou, nós agradecemos pela companhia. Até a próxima. Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.